Oi minhas bonitas, tudo certo? Eu tô com rinite, comigo não tá muito certo não, mas tô animada, tô empolgada porque hoje tem o que? Maquiagem babadeira, meu amor. Até tô pensando num título assim, uma coisa meio vila de novela, uma coisa meio gringa. Não sei ainda, sei que eu fiz uma pele assim ó, do babado, bem pesada, fiz junto com vocês, viu? E aquele olho limpo assim, que deixa a maquiagem chiquetosa, pra combinar com esse batom tudo de bom. Fiz uma seleção de produtos super especiais lá da Maquiadora, tem paleta nova, vale conferir. Vale conferir, meu bem, porque eu fiz uma pele que ó, dei um resumão pro vídeo não ficar cansativo. Assiste até o final que tem um recado, um convite importante pra ti. Vamos pro passo a passo, não vou nem me enrolar muito porque tu vai querer assistir, né? Vamos lá? E pro tutorial de hoje eu quero uma pele super pesada. Eu vou começar com o corretivo Pitch da Bruna Tavares, que tem uma cobertura bem densa. E pra deixar ele um pouco mais leve, eu vou espalhar ele com o pincel CS16 do Kit Amariles. A base também é uma base mais pesada, que é a efeito mate da Tracta de cobertura média. Aplico dando batidinhas pra cobrir bem o corretivo. Pra iluminar, eu vou usar a paletinha de corretivos da Max Love, a versão clara 01. Aplico só na região das olheiras pra atrair um pouco mais de luz pra essa região. E selo com o pó translúcido da Vult. Finalizei então com o blush da Max Love, o chocolate e o iluminador 02, o médio. Prontinho, pele mais carregada e bem iluminada. E a mágica da edição fazendo tudo acontecer mais rápido, né? Vamos começar então, gente. Oficialmente começando o olhinho, então, vou usar o Eyelid Primer da Yes Cosmetics na pálpebra. Pra ajudar a dar fixação e pigmentação na paleta, já que eu vou usar tons bem próximos à minha pele. Antes de começar com a paleta de sombras, eu vou usar o iluminador da Max Love, o 02 do médio. Mesmo que eu usei aqui nas maçãs pra dar o estourinho, eu vou usar ele aqui abaixo da sobrancelha. Só pra fazer uma linha divisória entre a pálpebra fixa e a pálpebra móvel e me ajudar a criar um côncavo mais esfumado. E hoje tem paleta nova aqui nos nossos vídeos. Recebi lá da Maquiadora duas paletas da Vivai, a 01 e a 02. Deixa eu te mostrar. Nude Palette. Vou começar te mostrando a 01, que a gente não vai usar lá no vídeo, mas eu achei ela linda. E como ela vai aparecer muito por aqui, eu acho que é bom vocês já irem se familiarizando. Ela tem vários tons cintilantes e com muito brilho, assim, um cintilante diferente, sabe? Um cintilante bem fininho e que brilha muito. Ela é bem shiny mesmo. E a paleta que a gente vai usar hoje é a 02. É a paleta Nude 02, que mesca um pouquinho entre tons não tão cintilantes e tons opacos. Eu escolhi ela por causa desses tons de sombra com um fundo mais rosado, mais avermelhado, que tem tudo a ver pra compor a maquiagem que eu escolhi pra hoje. Eu vou começar usando esse tom de marrom que tem aqui. Ele é opaco e ele tem esse fundo levemente rosado. Ele quase que... Deixa eu dar uma passadinha aqui no pincel pra tirar a cinturinha. Ele quase que passa, gente, por um rosa antigo, sabe? Mas como ele tem uma pegada marrom no fundo, ele fica bem entre os tons neutros, ó. A paleta, gente, pra quem já vai me questionar, ela é bem pigmentadinha assim, tá? Super boa de trabalhar e bem boa de esfumar também. Eu, pelo menos, gostei bastante. Esse tom aqui, se tu é mais morena, eu te aconselho a umedecer o pincel. Tu vai ter o tom ainda mais vivo e real como ele tá na paleta. Como eu sou branquela desbotada, sim, ele já aparece bastante. Mas se tu precisa de um pouco mais de intensidade na cor, já fica a dica que é só umedecer o pincel que tu vai ter o tom que tu precisa. Fiz o cantinho, ó, gente, com o mesmo pincel, sem limpar nem nada. Eu vou usar esse tom aqui que é um pouco mais suave. É primo desse primeiro tom que a gente usou, mas é um rosa bem delicado, ó. Meio bege, meio rosa, na verdade. Pra fazer a entrada da pálpebra. Eu dei uma mexidinha na luz aí, tava muito estourado, né, tu me desculpa, mas eu tava muito concentrada na maquiagem. Gente, eu vou aplicar ele aqui, meio que arrastando ele por cima do primeiro tom. Então, ó, a gente já conseguiu fazer um degradê sem deixar nenhuma marcação. Vou dar uma esfumadinha, primeiro com um pincel limpinho do nosso kit Áurea. Vou aqui, já fazendo um formato, meio que arrastando ele pra fora, ó, gente. Porque eu não quero muita definição, não. Eu quero um côncavo grande e bem alongado. Com o mesmo pincel que eu usei pra esfumar, eu vou vir nesse tom de marrom, vermelho, cintilante... Eu não sei que tom é esse, já tenho um pouco de dificuldade, vocês sabem, né? Mas eu vou usar esse tom com um pincel fofo pra que ele não fique tão pigmentado. Lembrando que sombra cintilante sempre pigmenta bem mais, né? Faz um pouquinho de sujeira também, não tem problema. Eu vou fazer o côncavo, arrastando ele bem aqui até o pé da sobrancelha, pra deixar o olho bem alongado. Uma dica de adaptação é que se tu tem o olho fundo, ó, tu não precisa entrar tanto com o pincel. Se tu tem o olho gordinho, tu entra bastante, pra dar bastante profundidade nessa região. Aquela coisa que eu sempre falo, né? A gente tem que adaptar pra deixar a maquiagem bem do jeitinho que a gente precisa. E agora eu vou usar um pincelzinho de precisão, no mesmo tom de marrom que eu acabei de usar no côncavo, esse tom avermelhadinho, pra fazer a linha abaixo dos cílios, ó, gente. Não vai ter lápis, não vai ter grandes esfumados nessa região. Porque eu quero realmente só um sombreado, eu não quero o peso. Daí fica a dica se tu quiser adaptar também, né? Mas eu acho esse efeito muito interessante, porque é uma maquiagem dramática, mas ela tem leveza, sabe? Ela não tem nada de peso e nada de muito recortado, sabe? Então fica a dica se tu quer uma maquiagem que apareça, que dê um impacto, mas se tu não quer que ela fique muito pesada. E agora a gente volta no iluminador, no nosso iluminadorzinho... No nosso iluminadorzinho sagrado, ó, gente. E coloca ele com vontade no cantinho lacrimal, e subindo um pouquinho nessa entradinha do olho, pra atrair bastante luz, principalmente quando a gente for fotografar. Se tu tá angustiada com essa sujeira, calma teu coração que eu já vou limpar, tá? Relaxa. Agora vem o delineador, que também é opcional, mas eu acho que com o olho mais limpinho, assim, como esse, sem tanto efeito de sombra, eu acho que fica bem interessante. Eu vou fazer ele bem puxado e bem alongado. E agora a gente capricha na máscara de cílios, em cima e embaixo também. Eu acho embaixo, nesse tipo de efeito mais limpinho, assim, fica bem bacana, porque abre bastante o olhar. Então tu capricha aí, faz o teu jeitinho. Tem gente que não gosta de rímel embaixo, né, gente? Não é regra não, tá? É que eu acho muito bonito. Mas se tu nunca experimentou, testa no olho e vê como tu te sente, tá? Depois que a máscara de cílios já tiver secado pelo menos um pouquinho, a gente já pode colocar o postiço com bastante drama, gente, pra dar uma levantada no olhar, tá? Então tu escolhe um cílio que te deixe bem poderosa. E pra compor esse olho, a pele, esse cabelo, eu escolhi o Bordeaux Hypnotizante da Eudora, que faz tempo que não aparece por aqui, mas tá ali, gente, guardadinho no lugar especial na minha caixinha, porque vocês vão entender já. Então, antes de te dizer que eu tô pronta e perguntar se tu gostou dessa maquiagem, eu vou te fazer um convite especial. Presta atenção porque é importante, viu? Eu tô sempre cheia de dicas pra ti, né, e a de hoje é muito quente, porque eu tô aqui pra divulgar o workshop online da Makeup Academy, famosíssima, ministrado pela Renata Mendes, a rainha do Paranauê. Sim, gente, o workshop, ele é online, totalmente gratuito, vai acontecer entre o dia 24 de julho e 6 de agosto, então já anotem na tua agenda pra ti não perder, porque as dicas prometem, gente, não só pra profissionais da área, mas pro pessoal que quer se automaquiar. E não são simples técnicas jogadas aleatoriamente, é muito parecido com o que a gente costuma falar aqui no canal, sabe? Façam suas adaptações, tragam o que a gente fala aqui pra tua realidade, é mais ou menos sobre isso que o workshop vai abordar. Técnicas reais que tu vai saber adaptar pro teu tipo de rosto, pras tuas necessidades, pro teu tipo de pele, enfim, eu acho que vai ser babado, gritaria e confusão. Então anota na tua agenda entre o dia 24 de julho e 6 de agosto, eu vou deixar o link aqui no box de informações, meu bem, o melhor eu nem te falei, que ele é gratuito, no amor, não paga nada, então não perca a oportunidade de participar desse workshop, que eu sei que vai ser um borburinho na internet, tá? Vou falar de novo, entre o dia 24 de julho e 6 de agosto de 2017, não sei quando é que tu tá assistindo esse vídeo, mas presta atenção aí pra ti não perder a data, né? Entre o dia 24 de julho e 6 de agosto, gratuito, o link tá no box de informações, aqui na internet, online, a gente adora, né? Agora sim, já posso perguntar se tu gostou da maquiagem, gostou, meu bem? Então deixa teu like aqui, se tu assistiu até agora, não esquece de deixar teu like antes de sair, te inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família e do nosso time, tu é muito bem-vinda, tô sempre aqui duas vezes na semana, cheia de amor pra dar, muita energia positiva, muita informação também. Certo, gente? Vou ficar guardando teu comentário pra curtir tudo com o maior carinho. A gente se fala no próximo vídeo, que é muito em breve. Até lá! Tchau!